Bom, vamos lá, para fechar o Trent, pelo menos nessa sala, eu estou trazendo um lance leve, na verdade meus slides estão aqui, eu estou trazendo um lance leve, polêmico e talvez feche bem isso aqui. Bom, meu nome é Rafael Nascimento, trabalho como gerente de desenvolvimento na módulo Security lá no Rio, trabalho também na Adaptworks como trainer, sou trainer da Adaptworks para o Team Growing, para o novo treinamento deles e aproveitando também o ensejo, Agile em Rio no final desse mês, no Rio de Janeiro, com grandes cabeçudos da área de agilidade aí, dessa frente de agilidade, beleza? O último final de semana de outubro. Meus contatos aí e o que é isso no final das contas, do que eu vou falar aqui? Vamos nos remeter um pouco lá para o século, sei lá, 19, 18, 17 talvez, e como as pessoas trabalhavam lá naquela época, naquele tempo. A gente tinha basicamente pessoas trabalhando por conta própria, sapateiros, artesãos, no máximo a gente tinha uma rua de sapateiros, uma rua de artesãos e por aí vai. As pessoas tinham o seu trabalho em casa, faziam, enfim, ganhavam o seu dinheiro em casa. Em um dado momento, houve a revolução industrial, mentes brilhantes, fascinadas por dinheiro, por faturamento, por lucro, olharam para essas pessoas e falaram, beleza, eu consigo automatizar todo esse esforço. Então, eu posso juntar essas pessoas, comprar máquinas, pegar grandes galpões, grandes áreas e começar a automatizar todo esse trabalho e ganhar mais dinheiro ainda, porque eu vou ter várias pessoas trabalhando para mim, eu vou faturar, vou pegar uma fatia, pago as pessoas em forma de salário e beleza, está feita a revolução, assim criam essas indústrias. A reboque, começam a surgir empresas que prestam serviço para essas indústrias. Empresas de administração de bens, empresas de advocacia, empresa disso, daquilo, contábil, etc, etc. Todas essas empresas prestam serviço baseado em cobrança por hora. A minha hora valia 30 reais, 50 reais, 60 reais, 100 reais e talvez isso gere pequenos problemas. Depois da revolução industrial, a gente começou a ter a revolução tecnológica, computadores começaram a automatizar mais trabalho das pessoas, e a gente começou a ter áreas de TI dentro das empresas. Até 1990, mais ou menos, meados de 1990, a gente não tinha fábrica de software, se eu estiver errado pode me corrigir, porque eu não sou bom com datas, a gente não tinha fábrica de software, não tinha consultoria, a gente não tinha alocação de mão de obra, nada disso. Cada empresa tinha a sua área de TI. Isso gerou um custo enorme para as empresas, principalmente por conta dos artefatos tecnológicos, dos computadores, dos servidores, etc. E aí rolou um processo de downsizing nesse segmento. Então começaram a surgir as fábricas, as consultorias, destacando as áreas de TI, tornando essas áreas de TI mais enxutas dentro das empresas. E as empresas podiam, enfim, focar na sua atividade de fim. Beleza. Então criam-se aí as fábricas de software e as consultorias. Fábricas de software e consultorias, basicamente, trabalham alocando mão de obra. Eu cobro R$ 200,00 pela hora de um desenvolvedor, aloco numa Petrobras, aloco em algum grande cliente que eu tenha, e esse cara, sei lá, recebe R$ 30,00, R$ 50,00, R$ 60,00 a hora, R$ 80,00 a hora, quanto eles negociarem. Tem uma bela fatia dessa grana, fica lá para a consultoria, fica lá para a fábrica de software. A fábrica de software trabalha com projetos, beleza, trabalha lá com o seu waterfall, mas, mesmo assim, tem uma variação de quem fica com a gerência do projeto. Se é a fábrica ou se é o cliente. E se o cliente fica com a gerência do projeto, mesmo assim, eu estou alocando mão de obra dentro do meu cliente. Por que eu estou falando tanto da alocação da mão de obra, alocação da mão de obra, alocação da mão de obra? Quando você coloca um profissional para trabalhar para uma empresa, para a área de TI de uma empresa ou para um projeto específico, e, falando mais em áreas de TI da empresa, esse cara não assume o papel de desenvolvedor, de um engenheiro, de um cara que vai pensar um software, que vai pensar um produto. Esse cara assume o papel de digitador de código. Esse cara assume o papel de digitador de software. Ele está na empresa. Se o superior, se alguém da empresa cliente pede para ele fazer XYZ no sistema, ele tem que entrar no código, fazer, enfim, colocar para a produção, botar aquilo para rodar. Por que isso? Porque as empresas estão olhando para as horas que esse cara está gastando para trabalhar. Beleza, eu pago esse cara por hora. A cobrança é feita por hora. Então, boa. Eu posso usar as horas desse cara como eu bem entender, como eu preciso. Eu estava em uma empresa, desde o início do ano, trabalhando como desenvolvedor, mais ou menos nesse modelo, e comecei a observar algumas coisas esquisitas. A partir do momento que eu sugeri que a gente começasse a investir mais nas pessoas, que a gente começasse a trazer tecnologias novas, e que permitisse que essas pessoas pesquisassem tecnologias novas, explorassem mais o produto. E aí a resposta que eu recebi, que não é nova, eu trabalho aí na área desde 2001, basicamente como desenvolvedor, já escutei isso algumas vezes, é, cara, eu não vou investir nas pessoas porque as pessoas vão embora. Então, por que eu vou investir nas pessoas se elas vão embora e vão levar o conhecimento? Então, você fica com essa pessoa ruim dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. E, ao mesmo tempo, ele quer gerar uma linha de produtividade dentro da empresa. Beleza, eu tenho que manter o código fácil de entender, porque aí qualquer um que entrar na minha empresa, consegue entender também, fica fácil, beleza, não tem curva de aprendizado, olha que sensacional. Eu elimino a curva de aprendizado, fazendo com que o mercado seja medíocre. Eu elimino a curva de aprendizado, imbecilizando o mercado. Quanto mais fácil for o meu produto, quanto mais fácil de desenvolver e de manter for o meu produto, melhor, porque eu consigo mais gente para trabalhar, eu consigo mais júnior para trabalhar, é barato de pagar, a minha margem de lucro aumenta. Né? E aí a gente entra num circo. Beleza, eu não invisto nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu reclamo que o mercado não tem mão de obra especializada, não tem uma mão de obra qualificada. E eu preciso disso para fazer software inovador, por exemplo. E aí, em um dado momento, eu ganho uma licitação para a Copa do Mundo, que é um projeto de alto risco, que é um projeto de alta tecnologia. E aí eu começo a procurar no mercado, eu não consigo achar ninguém e reclamo. Cara, eu não acho ninguém. É impressionante. Não tem mão de obra qualificada no meu mercado. É um mercado que você está contribuindo para imbecilizar. Enfim, quando eu olho para a área de TI, para a área de software, para as empresas de software, eu enxergo dois pilares, onde hoje só enxergam um. As consultorias e as fábricas focam no cliente. Único e exclusivamente no cliente. Está errado? Não está errado. Não de todo. O problema disso, mais uma vez, é que a gente não desenvolve as competências de dois desenvolvedores, de quem vai trazer o software para o cliente, de quem vai trazer a inovação para dentro de casa. A gente mata a inovação. A sugestão é que se olhe para dois pilares, colocando as pessoas do lado do produto. Ao mesmo tempo que eu gero uma proposta para convencer o meu cliente de que eu sou a melhor opção para ele, por que eu não deveria convencer um bom desenvolvedor que eu, como empresa, sou o melhor lugar para ele trabalhar? Que eu sou um lugar próspero para ele trabalhar? Não em termos de dinheiro somente, mas em termos de desenvolvimento profissional, em termos de competência. Então, você começa a ter a obrigação, e isso é uma proposta, não é um estudo, nem nada disso, mas você começa a ter a obrigação de convencer tanto desenvolvedores e bons desenvolvedores quanto o teu cliente, que você é uma boa opção em termos de retorno. Vou dar uma passada ali, porque eu não tenho clicker. Eu sou um cara manufaturado ainda. A gente tem grandes empresas e algumas médias já trabalhando de uma forma um pouco diferente. a gente vê uma era do mercado de TI, principalmente aqui no Brasil, onde startups começam a aparecer e eu posso fazer o meu produto de dentro de casa. Eu tenho lá a Cloud da Amazon, eu tenho a Azuri, eu tenho uma série de serviços que me permitem que eu crie um serviço ou que eu crie um produto, coloque na nuvem e comece a ganhar dinheiro com isso. Beleza. Parece o século XVII, então. Parece que eu criei a minha sapataria ou parece que eu criei o meu estúdio de artesanato. Estou desenvolvendo o meu produto de casa, ganhando o meu dinheiro sozinho, livre. Eu não preciso estar dentro de uma empresa. E cada vez mais isso vai acontecer. Cada vez que eu pergunto para alguém que passou por uma startup hoje em dia, que foca em produto ou que foca em projeto, em um projeto fechado, enfim, que não usa a locação de mão de obra, qualquer pessoa que passou por esse lugar não quer voltar para um ambiente de consultoria, para um ambiente de fábrica. Qualquer pessoa que passa pelo ambiente de consultoria e de fábrica que a gente tem hoje, que é um modelo lá pós-downsizing, reclama que não consegue treinamento, reclama que não tem investimento em si próprio, na sua competência. Ele fica ali para ganhar uma grana, principalmente na época de PJ. Vou ganhar minha grana, vou fazer meu pé de meia, era a frase que eu mais escutava. Depois eu saio daqui e vou para outro canto, porque o mercado é todo igual. Vai ser sempre assim, etc, etc. E aí eu venho observando essa leva de startups, uma série de produtos que as pessoas não querem sair desse meio. E aí eu vejo, olho lá para o Vale do Silício e vejo essas empresas, por exemplo, as menorzinhas ali, Evernote, Spotify, tendo um puta de um sucesso, trabalhando como produto. Os caras não precisam ser uma consultoria, os caras não precisam trabalhar com a locação de mão de obra, eles investem na competência dos seus desenvolvedores, porque eles produzem a inovação, eles produzem o fim da empresa, no final das contas, a receita da empresa, o investimento está todo naqueles profissionais. Então, o que eu começo a enxergar, quando eu vejo isso aqui, é que aqui no Brasil a gente tem uma coisa meio torta. É uma reflexão que eu quero pensar na cabeça de vocês, até usando a palavra trends para ajudar nisso, gerar um insight. Será que se cada um que está aqui começar a se comportar de uma forma diferente em relação a consultorias e alocação de mão de obra, não estou falando longe, em alocação de mão de obra, e espalhar isso, a gente não consegue mudar um pouquinho esse mercado? É um esforço grande? Sim, é um esforço grande. Tem um monte de gente aqui. Esse movimento de startups é benéfico. Esse movimento de startups valoriza a nossa profissão, como desenvolvedores, como engenheiros. Se a gente continua nos permitindo alocar, como mão de obra, e receber demandas do tipo, cara, o produto, o sistema tal não está funcionando, deu um erro aqui, e aí você olha e não é bem um erro. É a base de dados que estava com um dado diferente, que estava esquisito, e aí você tem que retornar. E aí você tem que responder esse tipo de coisa, que talvez um analista de requisitos que está lá no cliente, que tinha que ver isso, de repente não consegue ver, porque está afogado com um monte de coisa. E aí se te pagam por hora para resolver as demandas que aparecem de TI, você tem que resolver esse tipo de coisa, e perde o teu tempo resolvendo banalidades, ao invés de melhorar como desenvolvedor, melhorar como engenheiro. Então a proposta, no final das contas, no final desse talk aqui é, vamos olhar um pouco mais para criar o meu produto, criar uma startup, ou olhar para as startups, buscar startups, buscar os produtos que estão aparecendo no Brasil, ou no exterior, e focar no meu mercado, eu como desenvolvedor, como engenheiro. E não eu como uma pessoa de TI, como uma mão digitadora de código, que vou para a Petrobras, que vou para a Vale, para dar manutenção eterna ali no sistema, e ficar dando um tapinha no código ali, um tapinha no código aqui. Então, a minha proposta com esse talk era essa, apoiar para esses produtos aqui, e para o sucesso que eles têm gerado, principalmente para os desenvolvedores, principalmente para os engenheiros. Não é à toa que esse tipo de ambiente aqui chama a atenção dos desenvolvedores, porque vai ajudar eles a se tornarem pessoas mais competentes, profissionais mais competentes. Mais à frente, e aí é uma visão muito longe da minha cabeça, mas que já vem começando a ser salpicada por aí, talvez a gente não precise nem de empresas, no final das contas. Onde a gente tinha ilhas, dentro das empresas a gente já não tem mais, a gente já tem mesões, a gente tem uma série de aparatos tecnológicos, que nos permitem não precisar mais de ir para uma empresa. Eu estou num dia chuvoso, eu consigo me conectar na VPN, e dar um check-in no código e colaborar com o meu time, se eu tenho um retrospectivo, eu faço uma videoconference e por aí vai. E eu consigo ter mais ou menos o mesmo valor, usando essa prática para dirimir a distância. Então, mais para frente, talvez as empresas funcionem como um hub. O campus do Facebook, provavelmente vai funcionar dessa forma. Home office, etc, etc. Que funcione como um campus mesmo. Que eu tenha toda uma estrutura para ter os melhores desenvolvedores trabalhando para mim. Seja de casa, seja no campus. Seja para socializar no campus da minha empresa, ou seja para produzir dentro de casa. Mas que eles consigam se conectar, que tenham toda a possibilidade de trabalhar com uma produtividade bacana dentro da empresa, ou fora da empresa. Mas aí já é um devaneio lá longe. Acho que o primeiro passo é vamos parar um pouco de focar na consultoria. Eu parei de procurar trabalho em consultoria. Eu estou na módulo que trabalha o produto deles, não é à toa. Eu parei de procurar trabalho em consultoria porque eu trabalhei durante 15 anos em consultoria e nada muda. É sempre a mesma coisa. É lucro, é o faturamento, e eu preciso entregar, e eu não tenho margem para trabalhar treinamento, eu não tenho margem para trabalhar competência. Cara, se você não tem margem para trabalhar competência, beleza, então você entrega aí sozinho o que você tem que fazer, porque eu preciso ser um bom desenvolvedor, eu preciso ser um bom engenheiro, eu preciso evoluir e não ficar aqui dando tapinha no código. E aí vamos procurar lugares, porque hoje tem essa possibilidade, hoje essa possibilidade é muito mais ampla, vamos procurar lugares que nos valorizem, que nos vejam como atividade fim, de fato, que nos vejam como produtores da inovação deles, que nos vejam como produtores, de fato, do produto deles, do projeto deles, enfim. Essa era a proposta, essa era a provocação. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta ou observação também, comentário? do produto da inovação?